Mais um flagrante aqui da nossa equipe, o dono de uma barraca de praia no município de Bassaí, Litoral Norte, e um policial militar começaram a discutir durante a retirada de mesas irregulares de comerciantes instaladas em área não permitida. Mas o policial se descontrola e agride o rapaz. Vamos ver agora imagens dessa situação que ocorreu. Aí o rapaz, o policial militar agredindo o barraqueiro. Um cinegrafista amador registrou o fato, a situação. As pessoas agora tentam entrar na situação pra saber o que aconteceu. Aí também a guarda municipal do município. E o policial militar se descontrola aí, parte pra cima do rapaz. Vamos aí ouvir a situação. O rapaz tomou um tapa no rosto aí. Os amigos chegaram pra saber o que tá acontecendo aqui, amigão. Por que que você tá apanhando? Aí o bicho começa a pegar. O policial chama reforço, chega outra viatura da polícia militar. Guarda municipal também no local. Agora tem necessidade, amigo, de fazer isso? Tem necessidade? Não tem, rapaz. Não tem necessidade. Aí o policial conversando com ele agora. Rapaz de camisa vermelha, recebeu a agressão. E o policial chamou o cara pra mão. Chamou o cara. Bote sua guarda aí, que é pra mão. Venha. Imagina a situação. O policial chamou o rapaz, o barraqueiro, pra mão. Amigo, bote a guarda aí, que é pra cima. Eu sou polícia. Venha. Venha. E a gente sabe que essa não é a orientação que o secretário de segurança pública, e muito menos o comandante, coronel Castro, passam. A polícia militar informou que já instaurou sindicância para apurar a conduta da guarnição e dos policiais militares. A gente espera realmente uma resposta. Esse rapaz de camisa vermelha recebeu um tapa no rosto. O policial chamou ele pra mão. Agora, tem necessidade, amigo, de fazer isso? Várias pessoas gravando a situação, filmando tudo. E aí é muito curioso, né? Algumas pessoas que estavam ali perto. O cara batendo na mesa, perdeu a cabeça também. E a gente aqui do Cidade Alerta, realmente, a gente mostra diariamente o trabalho da polícia, desses guerreiros, da polícia Andritá, da polícia civil, são guerreiros. Mas, infelizmente, esse rapaz aí perdeu o controle, perdeu a cabeça nessa situação, amigão. Não tinha necessidade de fazer isso. Mas aqui a gente que trabalha diariamente com esses guerreiros, sabe a verdadeira conduta de cada policial militar, policial civil. Outro rapaz também ali no local, tentando dialogar. Mas a situação realmente perdeu o controle. Mas a situação galera, a gente tem uma comunidade com os aparecer, a gente tem uma comunidade這樣 que eu tenho. Mas a gente tem ajuda a papel de francês protectores, não sabe a��, não sabe a qual é a causa da realidade que eu não tenho? Falou? Pois a gente tem uma comercialidade com os ataúd. Obrigado.